Bom dia a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui, passando essa mensagem para os nossos associados, e nós escolhemos um tema que se chama tendência para auditoria. Aliás, desde que eu comecei a minha carreira há 40 anos atrás, se fala em tendência para auditoria, só que isso vai evoluir, ele tem que estar sempre atualizando. Uma das tendências, por isso que eu também fiz tecnologia da informação no passado, na década de 90, se ouvir falar que sem a tecnologia da informação, que se falava auditoria de formatos, a auditoria não podia andar. Então, desde aquela época, era uma tendência usar a tecnologia para suportar os trabalhos de auditoria, e eu diria que ter mais consistência e evidências, né? Objetivo. Bom, mas para isso, a minha carreira realmente começou com auditoria operacional, depois auditoria contábil, auditoria de processo, até auditoria analítica, e auditoria de tecnologia, depois auditoria de gestão. Então, eu passei por todas essas fases, e agora eu tento passar para todo mundo que eu aprendi, é lógico que tem que ser atualizando, mas para isso, né? Você não pode fazer nada sozinho, você trabalha em equipe. E para discutir esse tema, que acho que é importante para todos, trouxemos duas autoridades aqui do IA, né? Para fazer essa mesa de debate e conversar sobre essa tendência para auditoria. Daqui para frente, o ano 2022, 2023, 2024, então. Então, tem o Renê, nosso conselheiro, já foi presidente do conselho, é bem experiente, tem uma carreira internacional, e o Juliano Betão, diretor e vice-presidente do IA, né? Então, eu gostaria que cada um falasse sobre a sua carreira e o que nós podemos fazer para melhorar a vida dos auditores na sua atuação em 2022. Por favor, Renê. Bom dia a todos. Paulo, um prazer estar aqui com você, Juliano, da mesma forma. Vou ser muito breve aqui na minha apresentação, acho que o Paulo já adiantou um pouco da minha experiência. Basicamente, eu sempre destaco duas passagens na minha carreira, na empresa de auditoria externa, em Big Four, e depois na Electrolux, que foram quase 20 anos de atuação na área de auditoria interna, onde eu fui lá, minha última posição foi Head de Auditoria para a América Latina, e aí eu tive a oportunidade de interagir bastante com os temas, né? Tanto auditoria interna, quanto risco, controles, conformidade. E, mais recentemente, eu venho atuando em comitês de auditoria, como o Paulo falou também, eu já estou no IA há algum tempo, fui conselheiro, depois presidente por duas gestões, e atualmente eu estou como conselheiro e, novamente, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar e aprender um pouquinho aqui com os amigos. E meu amigo Juliano, velho companheiro do setor elétrico, né? Por favor, as suas... Opa, bom dia, bom dia, Paulo, bom dia, Renê, muito obrigado pela oportunidade, né? O Renê foi muito feliz no comentário deles, que é uma grande oportunidade da gente aprender um pouco mais, né? Com pessoas que têm tanto conhecimento no setor. Posso falar um pouquinho, de forma resumida, né? Bom, tenho 28 anos de experiência em auditoria, apesar de ser um garoto, e trabalho já há 23, é só cinco anos, eu trabalhei numa empresa que era nacional, eu trabalho há 23 anos em empresas multinacionais, né? Atuo, como o Paulo falou, no Instituto hoje, né? Também sou superintendente de uma empresa no setor elétrico, né? No grupo da energia. Já atuei no ramo de óleo e gás, todas as áreas ligadas à energia, que eu passei por lá, né? Algo que me interessa muito, tenho bastante apreço por isso, né? Acredito que a gente tenha em questões de commodities, questões de infraestrutura, são muito interessantes e importantes para o nosso país, né? Então, eu gosto muito dessa seara, né? Atuei em auditoria externa também, então, assim, na verdade, acho que esse é o grande início de carreira, o início de carreira interessante, né? A grande escola, para grande parte, não para todos, não é obrigatório, mas para grande parte dos auditores, essa passagem, na época era um Big Five, né? Trabalhei na Big Five, em uma das Big Five, agora é um Big Four. Então, de fato, essa é uma grande escola, né? E atuar no Instituto também tem me dado muito prazer, muito a possibilidade de contribuir, a possibilidade também de aprender, de estar junto com pessoas de tão alto nível, né? Gosto muito dessas questões. A nível de formação, né? Eu tenho a última, eu sou mestre em economia, e fiz duas graduações internacionais na Universidade de Washington e Harvard. Eu acho que são questões que abrem muito a cabeça para esses relacionamentos internacionais, ajudam na atuação, como eu já atuo há mais de 20 anos em empresas multinacionais, você acaba tendo uma possibilidade e uma facilidade de discussão de determinados temas com esse povo. Bom, parando por aqui, mais uma vez, obrigado. É um prazer. Só com vocês. Não, a gente fica feliz com a presença de vocês dois, né? Se realmente for falar do curso de vocês dois, vai levar o dia inteiro. Mas como o tempo é curto, né? É uma experiência enorme do mercado que vocês têm. Eu diria até que esse webinar é pequeno, né? O tempo que a gente vai precisar aqui é pequeno, mas lá teremos outra oportunidade para debater outros assuntos. Bom, o objetivo dessa webinar é, principalmente, a gente está comemorando no mês de maio o mês de conscientização da auditoria interna. Nada melhor do que trazer esse tema, né? Que é a tendência do mercado. E, para isso, o IA tem se preparado muito. Vocês são testemunhas, têm participado. O IA ampliou muito o leque de atuação com relação ao intercâmbio e troca de informações com o IA Global, com a FLAI, né? Que é a Federação Latino-Americana de Auditoria. Com Portugal, lá tem o IPAI, que faz o nosso meio de campo, a ligação com a Europa. E com o Instituto de Angola também, que a gente faz a ligação com a África, né? E tem muitos artigos que nós temos publicado que vêm de auditores da Ásia, né? Então, a gente está tentando, dessa forma, ver como o mundo está trabalhando. E foi bom vocês tocarem sobre essa relação com as Big Four, né? Que era a Five Four. Essa parceria também com o IA é muito boa, porque essas tendências que ocorrem no mundo, normalmente, eles trazem de outros países e acaba essa parceria que nós temos trazendo esse benefício também para o nosso associado, né? Então, tem algumas perguntas, esse mercado, a gente está se falando muito aí, a tendência, tecnologia nunca deixou de falar, né? A par de SG, né? Que também está em voga, né? E você tem aí outras tendências, essa aproximação com a área gestora, a questão de risco é importante, o auditor conhecer como está o mapeamento de risco do negócio, para ele poder atuar com mais segurança. E passar um certo conforto para os dirigentes e conselheiros preventivamente. E como os associados vêm se relacionando muito com a gente, nós separamos algumas perguntas, que é os anseios que eles têm, né? De conhecer o que vocês pensam a respeito, né? Então, a primeira pergunta que eu faria para o Renê, Renê, na sua opinião, para melhor atender as expectativas de governança, com as áreas de auditoria interna, deverão se preparar tecnicamente? Paulinho, geralmente quando a gente fala preparação técnica, né? Eu gosto bastante de fazer menção às certificações, né? Porque eu vejo que, eu costumo até compartilhar, que a certificação foi até um divisor de águas na minha carreira, né? O Cia, o CRMA, né? Então, eu vejo que o auditor, é importante que ele busque, né? A qualificação, primeiro a qualificação de uma forma constante, né? E a preparação, né? Para você buscar essas certificações, eu acho que ela representa um bom caminho aí para você, para você se manter, para você se atualizar e depois se manter atualizado, né? Porque as certificações, elas demandam um número de horas de educação continuada, né? Eu também gosto de destacar, eu falei as certificações, citando especificamente o Cia, né? E o CRMA, né? Mas nós sabemos também que tem os processos aí de qualificação, né? Das funções de auditoria interna, né? Que também eu entendo que é um processo importante para as empresas, para as empresas, as funções da auditoria, né? Buscar a qualificação, o Quality Assessment, né? Tanto o processo interno quanto o externo, porque é uma forma também de você levar a qualificação do time de auditoria como um todo, né? Ao passo que você busca a conformidade, né? O atendimento pela função de auditoria daquilo que está definido aí no IPPF, que são as normas globais de auditoria interna. Alguns outros aspectos, eu acho que hoje, até o Paulinho citou muito bem no início, hoje a gente, em auditoria, a gente não vive sem qualificação voltada a questões de tecnologia, né? Então, uso de ferramentas na auditoria, e eu vejo também que, hoje, cada vez mais, né? Você utiliza na auditoria interna as mais variadas ferramentas, ferramentas que, inclusive, são usadas no negócio mesmo, né? As tradicionais, né? Que foram sempre utilizadas, né? Vou citar, por exemplo, a CL, né? Que é uma ferramenta que sempre foi utilizada, mas, com o passar do tempo, a auditoria passou a utilizar outras ferramentas, né? De BI, de mineração de dados, que são ferramentas que são super úteis para o trabalho da auditoria interna, né? Também, com relação à qualificação, né? A preparação técnica, né? Eu vejo que é bastante relevante, né? A gente está antenado, o auditor está atento, né? Para o que está acontecendo aí no mercado, né? O próprio, os congressos, né? Do IA, eu acho que são um bom caminho para você se manter atualizado ou, pelo menos, para você ficar atento para o que tem aí de mais novo, né? No mercado, né? Então, nós temos, esse ano, tanto com o BRAI quanto, todo ano, né? O Congresso, também, o Congresso Global de Auditoria, né? Que vai acontecer nos Estados Unidos. E a questão da qualificação, ela passa também pelo conhecimento do negócio, né? Hoje, cada vez mais relevante, né? Se entender o ambiente onde você está inserido, né? E aí, eu vejo que é fundamental o auditor, ele não conhecer apenas a auditoria, né? Mas conhecer profundamente do negócio, né? Conhecer a estratégia da organização onde ele está inserido, né? Para fechar, Paulinho, eu acho que, e para passar para o Juliano, eu vejo que, também, hoje, cada vez mais, é exigido do auditor agilidade, né? Então, se fala muito aí do uso de metodologia ágil, né? Na auditoria, esse pode ser um bom caminho, né? Mas, mais do que, eu penso que, mais do que utilizar, do que a utilização da metodologia ágil propriamente, eu acho que é importante você ser ágil, né? E o que é ser ágil? É você entregar com rapidez e você está preocupado sempre de agregar valor naquilo que você faz, né? Então, eu acho que são esses pilares, né? Primeiro, você se preocupar em se desenvolver de uma forma constante, né? Você é auditor, a função da auditoria é se preocupar em estar alinhada com as boas práticas globais e ficar atento ao que tem de novo, né? No mercado, em relação à utilização de ferramentas, e um bom caminho para isso é você estar conectado, né? Por meio aí dos congressos, dos webinars e etc. É isso, em resumo. Muito bom, René. Realmente, você fez aí um resumo, né? Do que o auditor deve fazer e se preparar, principalmente, tecnicamente aí e sempre estudando, né? Juliano, tem uma pergunta aqui interessante, o pessoal sempre pergunta, né? porque é mais prática, né? Na sua visão, os auditores estão preparados para utilizar os recursos que estão disponíveis no mercado? O problema todo é que existe muitos recursos, até a escolha é difícil, mas como eles estão preparados, como prepará-los? Seria interessante se passasse a visão para a gente. Obrigado. Bom, fica fácil falar depois do René porque ele deu uma série de insights precisos do caminho, né? Porque, na verdade, eu entendo que para responder a sua pergunta, Paulo, a gente está falando se estamos preparados, né? Quando o René colocou na questão técnica, ele abrangeu um leque de uma forma muito proficiente, o que se precisa para que a pessoa tenha, o que na minha opinião é importante, né? Que ela tenha uma visão global, né? Ele tocou num tema que para mim ele é a grande conexão que fará você escolher as ferramentas adequadas no mercado, é o conhecimento do negócio. Cada negócio, ele tem uma plataforma, ele tem uma base tecnológica, elas não são todas iguais, elas não são ferramentas exatamente iguais, a gente tem grandes RPs como SAP e outros, mas de certa forma versões são diferentes, a forma de utilizar é diferente, existe o customizado e o não customizado, então existe uma série de conhecimentos que a gente precisa começar a discutir. Quando você me pergunta se estão preparados, eu acho que o mercado a nível educacional, técnico, como as certificações, como a questão das conferências, das palestras, as consultorias, a gente tem uma possibilidade de acessar informação fantástica, então eu diria que os auditores, eles estão num momento em que eles já entenderam que é necessário ingressar nesse segmento de tecnologia, é necessário falar a linguagem deste, digamos, animal estranho até anos atrás e por vários aspectos, quando você de forma profissional você começa a perseguir os principais riscos que podem afetar a sua organização, trabalhando baseado em riscos, você vai ver que o mercado em geral, inclusive o Instituto dos Auditores, já tem colocado em pauta, já tem colocado como os principais riscos de forma anual, no mínimo há 10 anos, o primeiro, o segundo, o terceiro, se mover até o quinto e nos últimos são talvez os 10, sejam questões ligadas à tecnologia. Então, é relevante, eu percebo que há um levante dos auditores nesse sentido, quando você me pergunta se estão preparados, eu acho que ainda não, nós temos uma, na verdade, um enxoval de treinamento, um enxoval técnico, uma capacidade no mercado que pode nos qualificar, mas na verdade isso é algo em andamento, em preparação, nós precisamos estar sempre atentos, eu acho que a grande questão que eu comentei que me facilitou a resposta inicial do René foi que, na verdade, se o auditor segue essas premissas e ele está efetivamente educado para tal, ele começa a entender os elementos que afetam aquela organização, quais riscos que podem chegar, quais falhas na governança, isso é extremamente importante, porque hoje é mandatório ter lá uma área de ciber, é mandatório você ter comitês estruturados, uma governança que tenha não só independência por questões técnicas, mas também pelo conhecimento técnico que ela provocará dentro da organização, os conselheiros cada vez mais buscam e cada vez mais querem uma pauta em cima da cibersegurança, das questões, ou seja, que englobam tecnologia, mas no final do dia aquilo que afeta, digamos assim, ao investidor é o risco que aquela tecnologia vem. E tem o outro lado, a eficiência, eu não conheço nenhum dos colegas, eu estou em vários grupos, em vários fóruns, que me diga que consegue ser eficiente, ágil, rápido, dar respostas, fazer relatórios concisos, precisos, ao nível de seus comitês, a nível de seus maiores executivos e acionistas, sem que tenha uma tecnologia de suporte, sem que tenha um monitoramento, uma forma de te dar uma informação mais adequada, que esteja preparado, que tenha uma equipe. E eu fecharia rapidamente, se não é o que o Paulo falou, a gente fala o dia inteiro, que na verdade é gerir, é buscar conhecimento para gerir a multidisciplinaridade que é necessária na auditoria interna de hoje. Eu acho que nós estamos mudando um pouco o perfil do auditor, indo muito para essa seara, nós precisamos, enquanto líderes e até enquanto auditores também, começar a entender como gerir essas demandas, como gerir esses projetos que são projetos com características diferentes, com interações diferentes. Bom, eu acho que complementando a do... Eu pegaria a do Renê e colocaria esses elementos para te dar a resposta. vocês falaram praticamente tudo, eu diria até que o auditor às vezes fica até perdido, eu sempre considero que a nossa realidade é de empresas de vários tamanhos, então você tem empresas de pequeno porte, médio porte, de grande porte, normalmente essas empresas de grande porte pode adquirir produtos, eu diria, mais avançados com preço mais elevado, porque a tendência tem um risco maior, uma carteira maior, um volume financeiro maior. Mas lógico que a gente tem que pensar no auditor como um todo, de todo tamanho de empresa. E seguindo na linha que vocês falaram, se preparar tecnicamente com treinamento, estudar o negócio, e eu daria até uma dica para quem vai começar se não tem um produto caro, é conhecer não só o negócio, mas conhecer a base de dados que essa empresa atua. Você vai conhecer o risco e você conhecendo a base de dados, mesmo que você não tenha uma ferramenta forte, você tem que ter uma parceria com a área de tecnologia da informação e até com a área gestora e tentar trazer essa base de dados um teste, eu diria uma massa de dados e você pode trabalhar ela inclusive em uma planilha, já que você não tem uma ferramenta forte, mas de qualquer forma você pode identificar situações, você pode ordenar valores pagos com volume, exemplo, acima de um milhão, você verificar aquele pagamento que ele se tratou, ou aquisição, contratos, também valores volumosos, constantes, a incidência do mesmo fornecedor fornecendo matéria-prima que tem um leque maior de fornecedores, então você tem uma massa de dados, como o Renê falou, você também falou, de conhecer o negócio, mais o que você tem de conhecimento técnico, você começa a visualizar onde você pode atuar mais assertivamente e talvez passar uma credibilidade maior para a alta de gestão, porque eles estão, quem está na culpa não consegue enxergar o que acontece no operacional, e nós auditores que tem essa vantagem de conhecer como funciona a operação. Isso é só uma dica do que vocês falaram, eu complementaria também que nós, inclusive nesse período de pandemia, a gente sabe que o auditor ficou até mais preparado, porque esse acesso a documentos e webinars que o IA implantou trouxe muitos temas relevantes que acabou melhorando o aprendizado, inclusive o próprio IA criou vários treinamentos voltados para a tecnologia, o Juliano também sabe que as falas LGPD, então teve uns quatro ou cinco treinamentos que você implantou no IA para proporcionar o auditor maior conhecimento técnico, mas independente disso, com toda ferramenta no mercado, tem que ter vontade também para atuar e desafiar esse grande mundo de negócio que o volume de dados é muito grande, então quando a empresa é muito grande realmente tem que ter uma ferramenta, acho que não tem saída e eu acho que o auditor tem a capacidade de convencer a direção que qualquer investimento que ele faça em tecnologia é pouco do volume que a empresa opera, então o nosso papel é importante que a decisão do gestor às vezes depende do relatório da doutoria, o João você falou da demora, agilidade, o René também falou em agilidade, você imagina quando é um processo gigante que o auditor leva muito tempo, gera um relatório de 20 folhas, então essa agilidade é importante você ter ferramentas e na hora de colocar os riscos, colocar na primeira página do relatório, não na última, porque normalmente o gestor não vai ler o relatório de 20 folhas, mas é importante que a gente está sempre aprimorando as visões diferentes e passando para os nossos auditores. Agora, segunda pergunta, Juliano, já que você já está aí pronto para mais uma, uma das perguntas que o pessoal fala muito, pergunta muito na nossa comunicação com os associados, quais são as suas recomendações para que o auditor interno seja sempre preparado para usar recursos tecnológicos disponíveis no mercado para facilitar a execução dos seus trabalhos? Eu fui lá na parte primária, pegar até planilha, mas você provavelmente deve ter um leque até de ferramentas que a sua equipe usa que você poderia dar dica para os associados. Bom, eu diria que assim, no sentido de busca, até remetendo ao que você colocou, Renê, também, na verdade, no sentido de busca da ferramenta, eu diria que você tem uma gama, como o Renê comentou, de várias ferramentas que são importantíssimas para fazer essa análise, eu acho que a preparação para isso cai sobre, eu poderia dizer até um exemplo de que eu já tive a oportunidade de gerir isso, de ver como isso funciona, é você criar uma espécie de laboratório digital, que você começa a colher informações, trazer, sempre usaram muito esse termo para clientes, trazer clientes para o centro, eu diria que uma coisa que é fácil, independente do tamanho que seja a auditoria em questão ou a empresa em questão, é trazer a tecnologia para o centro, trazer a tecnologia para o centro, o que que os seus auditores precisam, as perguntas são, o que que eles precisam para desempenhar o papel deles com mais agilidade, com mais facilidade, que seja mais assertivo, que seja mais eficiente, e o que que a organização precisa que a auditoria tenha de tecnologia desenvolvida para que ela possa fazer um analytics, para que ela possa desenvolver talvez até um robô para checar alguma coisa, talvez, aí chega o elemento, quando a empresa começa a crescer na digitalização, aí normalmente são as grandes, mas ela começa a crescer na digitalização, isso já está ficando popular, é você criar uma série de robôs, como você audita os robôs, então tem uma série de questões, eu diria que o principal é você ter uma forte, uma forte ferramenta de analytics, você pode, você pode ter como, agora é galvanize, mas você pode ter uma CL, você pode ter também um Power BI, mas o mais importante que eu diria nessa, nessa utilização de ferramentas é que você tenha conexão com o teu ERP, nós só demos o salto de fazer análises mais precisas, rápidas, de universos grandes de base de dados, a partir do momento em que você faz a conexão direta com o ERP, você é capaz de ter uma base programável em que você coleta informações do seu ERP, eles chamam de SAP Connector, tem ferramentas, por exemplo, da Galvanize e outras que fazem esse tipo de situação, eu diria que tecnicamente seria algo nessa linha, mas eu também colocaria como muito importante para que o auditor tenha, como a gente comentou até na pergunta anterior, que a gente tenha uma capacidade de colocar a ferramenta certa, é que ele tem essa noção de negócio, mas é que ele tem alguns elementos, sabe, na minha opinião ele tem que acompanhar o mercado, ele tem que conhecer o mercado da sua organização, ele tem que participar fortemente dos eventos, ele tem que participar de um Combrai, ele tem que participar de eventos que também falem de tecnologia, que o mote seja tecnologia, como vai ser o Combrai desse ano, como tem tecnologia em todos há um bom tempo, mas isso é importantíssimo, fazer cursos de atualização sempre que possível, o Paulo tocou num ponto interessantíssimo, a minha equipe nunca fez tanto curso quanto na pandemia, primeiro, existe muita coisa gratuita, que o investimento em treinamento sempre é um grande desafio, sempre um complicador em qualquer organização, você ter grande verba para fazer treinamentos pagos, a pandemia trouxe a possibilidade de você assistir webinars gratuitas, de fazer treinamentos e com preço menor, aí não quer dizer que sejam gratuitos, mas com preço menor, mais competitivo, abrangendo mais gente, a minha equipe passou das tradicionais, a gente tinha algo cabalístico, é do mercado, 40 horas de treinamento anuais, a gente fez quase 60 no ano passado, eu mesmo fiz vários cursos, porque, bom, sou um consumidor voraz de conhecimento, eu gosto desse tipo de coisa, eu acabo fazendo muito curso e pela internet me encanta, me acostumei, porque antes eu sou o cara que gosta do relacional, mas eu me acostumei a fazer cursos pela web e gosto muito. E diria assim, que é necessário que tenha todos esses elementos, aproveitando a capacidade, por exemplo, do network, visitar, eu já vi várias grandes iniciativas iniciando em alguém que não tem, visitando alguém que tem, discutindo com ele, porque aquilo é customizável, eu atuo dentro do setor elétrico, como o Paulo falou, poxa, nada melhor do que eu visitar alguém do setor elétrico que faz alguma coisa, alguém que tem uma referência dentro daqueles temas, eu gosto muito desse tipo de atuação sem fronteiras, ajuda muito, e obviamente você tem que acompanhar a imprensa especializada, eu citaria elementos básicos agora muito difíceis, que nós todos temos que estar cientes, que tem a ver com os riscos que a gente comentou lá atrás, você tem que saber que no primeiro trimestre agora a gente teve uma guerra que influenciou fortemente em vários ativos e nos trouxe perdas econômicas, trouxe ao mundo até um pouco mais do que para a gente, mas está trazendo para a gente, a gente tem que saber que nesse primeiro trimestre a gente teve uma inflação que fechou para o ano passado de um IGPM de 14,7, algo impressionante, que isso vai afetar toda a nossa questão econômico-financeira, é interessante que a gente tenha, por exemplo, no caso do setor elétrico, a questão climática, nós nunca tivemos tanta cheia em algum lugar e tanta seca em outro nos últimos 100 anos, então tem uma série de elementos que de certa forma o que eu incentivo nessa resposta é o auditor ele tem que ter uma busca constante, uma cabeça aberta ao conhecimento, ele tem que ser, ele tem que procurar ser tão relacional quanto técnico, nós precisamos ter conhecimento técnico, formação, buscar a base, por exemplo, das nossas normas, são fantásticas para qualquer coisa que nós estamos falando aqui, há elementos que a gente pode basear nas nossas normas internacionais, no entanto, o auditor tem que estar aberto ao conhecimento, ele tem que ser efetivamente alguém que, por esse conhecimento e por essa busca constante de evolução e de conhecimento do modo geral, ele vai ser aquele consultor, ele vai ser aquele que efetivamente pode chegar a desempenhar um novo modelo de trabalho, uma nova forma de atuação que agregue valor, além da gente, obviamente, a gente vai agregar valor no modelo tradicional, mas a gente também vai agregar muito valor, a gente, com essa capacidade que a gente tem e até de aplicação da nossa visão holística, eu estou indo um pouco além ali, mas é só porque eu acho que são esses elementos e essa forma está tudo disponível para a gente, o que a gente precisa é fazer uso dele de uma forma cordeira, constante, resiliente, para que a gente possa aplicar na nossa atuação dentro da organização, que nenhuma área dentro da organização tem uma atuação sem fronteiras como a gente, com uma capacidade de conhecimento e tocar em questões que são sensíveis, eu acho que nós da auditoria já trouxemos, cada um de nós vai ter um exemplo de algo que a gente soube que afetaria e trouxe para a gestão que a gestão no seu dia a dia pode não ter, não saber que houve uma mudança legal como o LGPD, como algumas questões de corrupção, questões que afetaram em algum momento determinados movimentos, quem trabalha no setor público, a regulamentação ela é muito, ela acontece de forma célere todos os anos, então você pega aquele elemento e vê como isso está sendo aplicado, quais são as ações que nós precisamos, esse movimento ele é muito rico, eu acho que é aí que a gente vai se diferenciar para o futuro e precisamos muito, investimento em tecnologia para a eficiência das empresas cresce muito, muito, muito mesmo, então a gente precisa também buscar essas discussões, estar preparado para esse novo cenário e é um cenário, mas nós temos todos os elementos, acho que o que de conforto a gente pode trazer para os amigos, para os nossos associados, é que na verdade tanto o Instituto com seus treinamentos, o Instituto com a forma de atuação sem fronteiras dentro do tema de auditoria interna, dentro desses temas correlatos, gestão de riscos, controles internos, muito importante dentro das organizações, existem outros elementos que podem ajudar, existem as experiências que o mercado tem, então quando você vai para um Combrai, você é capaz de de repente mudar a sua vida, mudar a forma com que você pensa a auditoria ou mudar aquilo que está sendo cobrado pela empresa como uma forma de atuação. Eu diria que, eu pararia por aí porque mais uma vez há bastante questões a falar. Bom, brilhante, porque realmente o tema é bem motivante, realmente é muito vasto, você tem muito conhecimento desse assunto e de qualquer forma para segregar isso, qual o melhor, é difícil, qual a melhor opção de ferramentas e realmente o auditor também tem que buscar, eu acho que nós de auditoria, a gente até tem essa característica de pesquisar, ser insistente em buscar informação, ainda bem que a gente tem essa característica e você pode comparar melhor o que tem de melhor no mercado e você deu uma boa visão para todos os nossos associados. Agora, Renê, agora tem uma pergunta aqui para você, acho que ela veio até de encontro ao seu conhecimento, como se fala em conselho de administração, aí eu lembrei que a gente tem aquela parceria com o IBGC, que cuida de governança, que você também foi um dos participantes dessa parceria aí, como a gente tem outras parcerias importantes para trazer conhecimento para os auditores, não só os nossos treinamentos internos, mas também ter essas parcerias, quando você não consegue atender, nada melhor do que fazer uma parceria. Bom, então a pergunta é, para uma tomada de decisão estratégica do conselho de administração, quais são os fatores imprecedíveis que o auditor interno deverá apresentar no seu trabalho? Bom, vou repetir aí até o que o Juliano falou, e você mesmo, a gente poderia passar o dia aqui falando sobre alguns temas. Gostei bastante o que o Juliano colocou ali sobre a importância, já vou entrar na, responder a tua pergunta, mas só para enfatizar também, eu concordo plenamente com o que o Juliano comentou ali sobre a importância do networking, o caminho, como fazer isso por meio dos congressos, visitas em organizações, eu acho que a gente não precisa reinventar a roda, a gente pode aprender com colegas que certamente já sofreram, já tem coisas boas e principalmente acho que a gente aprende muito quando a gente ouve aquilo que não deu certo, então eu gosto muito também de visitar outros executivos e um outro ponto também que você falou Juliano, que eu acho que é bastante relevante, a gente aqui estressou questões de conhecimento do negócio, conhecimento, o Paulinho também falou da importância do conhecimento da base de dados, de informações da empresa, mas hoje a gente não vive sem conhecer, eu vou chamar aqui de agentes externos, aquilo que envolve as organizações, você citou, desde a pandemia, a guerra, agora a gente tem vivido os reflexos de tudo isso com o aumento dos juros, mas voltando agora, só então enfatizando e colocando a minha concordância também com todos esses temas, agora Paulinho, respondendo a tua pergunta, eu gosto sempre também de citar uma publicação que o IA fez em conjunto com o IBGC, que é Auditoria Interna, Aspectos Essenciais para o Conselho da Administração, eu acho que o IA, como um instituto de auditores, ele precisa ter conexão com o alto nível de governança das organizações, então vamos pensar que hoje também o mercado reconhece o auditor interno, quando a gente vê por exemplo empresas de capital aberto do novo mercado passaram a exigir uma função da auditor interna, outras empresas de outros setores já exigem há bastante tempo, por exemplo, bancos, instituições financeiras, seguradoras, fundos de pensão, e mais recentemente, depois de 2016, lá com o advento da lei das estatais, isso começou a se estruturar também, já era uma demanda, mas começou a se estruturar também nas empresas estatais e nós temos empresas que envolvem grandes empresas que tem tudo isso, empresa de capital aberta, estatal, às vezes é um grupo, e como que o auditor faz para se comunicar com a auto-administração, não vou repetir aqui a importância da proximidade do negócio, mas como a gente tem observado também, eu trabalhei por quase 25 anos desse lado da mesa, do lado que o Juliano está, há uns 5 anos mais ou menos, eu estou do outro lado da mesa, estando em comitês de auditoria, e a gente vem observando, você também, Paulinho, a gente vem observando um aumento, uma estruturação das funções de fiscalização e controle dentro das organizações, então, funções de riscos, controles internos, conformidade, a própria auditoria interna, e a estruturação de comitês e auditoria, então, primeiro, eu vejo que o auditor, ele precisa estar em constante contato com o comitê, quando tem um comitê, e eu citei aqui várias empresas onde o comitê é uma exigência legal, o comitê, aí falando do outro lado da mesa, eu acho que ele tem que provocar essa comunicação constante com o auditor, eu participo de comitês onde o auditor está presente praticamente em todas as reuniões, às vezes num pedaço da reunião, ou às vezes em boa parte da reunião, porque o auditor, eu convido o auditor para ele permanecer na reunião, para ele ouvir, porque ele é o braço direito do comitê, ele é o braço direito do conselho de administração, e aí agora, chegando propriamente na resposta da sua pergunta, como que ele deve apresentar o seu trabalho, você citou um ponto também, Paulinho, que eu acho que é super importante, cada vez mais a gente precisa de informação objetiva, eu costumo sempre destacar os três pontos que devem ter uma comunicação, e aí vamos falar num relatório do auditor interno, ele tem que ser claro, ele tem que ter relevância, e ele tem que ter referência, clareza, eu brinco que você tem que entregar um ponto de auditoria, ele é claro quando você entrega para uma pessoa que, você entrega para a tua mãe, para o teu pai, e ele entende aquilo que se escreveu, em poucas linhas, isso é clareza, referência, todos nós sabemos que é você ter num ponto de auditoria, a evidência daquilo que gerou aquele problema, e relevância, eu vejo isso cada vez mais como importante, você precisa trazer pontos para a organização, pontos relevantes, às vezes, não necessariamente ele levanta em questão de valor, mas às vezes, ele não pode, ele pode não ter uma relevância em questão de valor financeiro, mas ele pode ter embutido ali, escondido uma questão super relevante com relação, por exemplo, à imagem da organização, né? Então, esses são, são, são três aspectos que são, para mim, são fundamentais num relatório, né? A conformidade, e eu acho que o Juliano citou isso também, a importância da conformidade, né? Com os padrões internacionais, com o IPPS, isso vai permitir que o auditor até esteja forçado a seguir essas boas práticas, né? Vou dar um spoiler aqui, acho que vocês devem saber, mas vocês sabem que o IPPF, ele está passando por um processo de revisão global, né? Nós temos até um conselheiro nosso que está participando disso, um conselheiro do IAC que está participando. E o IPPF, ele vai ser, ele está ficando realizado, né? Então, não espero assim que venha grandes mudanças, mas eu certamente, eu imagino que vão vir mudanças no meu entendimento, englobando a questões aí de volatilidade, de questões de uso de tecnologia, né? Certamente vai vir. E para fechar a minha fala aqui, já me estendi bastante, mas eu gostei ali, Paulinho, quando você falou também de colocar conclusão na primeira página, né? Eu estava até a semana passada numa reunião de comitê de auditoria, interagindo com a equipe de auditoria interna e a gente estava tratando justamente disso, né? Falando que o tal do one page report, né? Você tem em uma página tudo aquilo que o conselho, que o comitê de auditoria precisa saber, né? No máximo em duas, né? E aí o relatório ele vem como um anexo, né? Eu vejo, já vi também vários relatórios até apresentados em PowerPoint, onde você, o auditor tem quase que uma, ele fica limitado ali a reportar um ponto em uma página, né? Tudo isso em benefício, né? da objetividade, de você ter objetividade, de você ter mais clareza na forma de de report. Eu acho que é isso. Volto pra você, Paulinho. Bom, foi muito interessante essa fala do Juliano e do Renê. A gente vê que fecha, né? O nosso conhecimento parece que bem equilibrado, né? E a gente está vendo realmente as necessidades que as organizações precisam e o que eles esperam do auditor. E, de uma forma resumida, se falou muito de a tecnologia estar presente em todos os debates, essa questão da governança, né? Você conhecer o negócio e agilidade, Agilidade, treinamento, essa agilidade, eu diria até que é fundamental. Eu passei numa época que não sei se vocês lembram que a auditoria nem se reportava ao conselho, né? O conselho ignorava a auditoria, depois o conselho passou a perceber a auditoria, né? E hoje o conselho chama a auditoria para conversa, né? Porque ele quer ter segurança, a tomada de decisão é importante. Então, por isso que nós temos realmente que, como vocês falaram, passar para eles o que está acontecendo no mundo e já que a gente tem acesso à informação, não só a questão financeira, negócio, o mercado em si e com o avanço tecnológico, você usando essas ferramentas, a gente diria que a gente vai dar um reporte mais preciso ou quase preciso o que que os nossos conselheiros de alta gestão precisam para tomar decisão. Bom, esse tema é muito relevante, a gente vai ficar aqui discutindo muito tempo, mas infelizmente temos que encerrar, eu gostaria de que cada um desse uma consideração final aí para os nossos associados. Um resumo, o que que seria mais rápido para ele atuar e não perder muito tempo, já que já estamos no meio do ano e tem uma guerra em arrendamento, a autonomia não acabou ainda e o mercado financeiro eu diria que está ainda meio tenso. Juliano, por favor. Opa! Senhoras, foi um prazer, obrigado aí, de qualquer forma, obrigado pelo convite, obrigado pela troca de ideias e participação, acho que abrindo minha última fala eu não poderia deixar de agradecê-los. Eu entendo que nesse quesito do que fazer, eu gosto muito do, eu pegaria ali uma fala do Renê no sentido de se eu tivesse, se eu pego uma área, se eu começo numa auditoria e por mais que o mercado esteja complicado, por mais que a empresa esteja passando por determinados pontos, além obviamente de ter auditores qualificados que eu entendo que de um modo geral a gente já tem ou pelo menos as empresas vão construindo com conhecimento e isso está em andamento, questões educacionais, esse acesso, eu daria uma opção que na verdade eu já utilizei, já fiz uso dela, que é a seguinte, a partir do momento que a gente encontra alguns cenários em que a comunicação com o nosso cliente, que basicamente são os nossos conselheiros e acionistas, eu trabalharia justamente como o Renê colocou, na verdade nós atuamos dessa forma na minha empresa que é uma criação de uma espécie de um toolkit de comunicação e essa comunicação ela tem muito a ver com estilo de relatório, com relatórios muito mais concisos, relatórios muito mais diretos ao ponto, com um paid report, com uma apresentação ao comitê de auditoria e conselho de administração, um slide e que esses slides gerando curiosidade ele gere desdobramentos, mas na verdade eu não coloco nem na minha estrutura o que eu faço, é uma página de slide, boto como anexo o que eu chamo de sumário executivo que é o one page, porque na verdade o one page é grande para uma reunião de conselho e é esse o grande ponto que eu queria alertar e até ajudar que outros auditores entendessem. não é descaso, as organizações estão ficando e nós, nós tratamos uma gama de informações, uma gama de conhecimento cada vez maior. Com isso, o nosso tempo vai encurtando, então quando você chega num alto nível, quando você chega nas reuniões de conselho, de comitês, que eu também faço parte de alguns, tenho prazer de fazer parte de alguns, já fiz de alguns e faço ainda, você tem pouco tempo, são reuniões pequenas que você precisa de assuntos, você precisa do que é cor naquele assunto. Então é importante que você crie um toolkit de informações, um toolkit de comunicação com a organização que você tenha um pouco mais detalhado para aquele líder que vai executar ou vai, digamos assim, desdobrar aquele plano de ação, depois você vai ter um alto nível que vai receber um sumário executivo que ele consegue através do sumário entender os inputs até fazer as cobranças e o acompanhamento devido de como está o processo de solução daquelas não conformidades, digamos assim, ou da mitigação daqueles riscos, como isso está sendo tratado, e você vai ter um altíssimo nível em que você vai levar aquilo que nós utilizamos dessa forma, mas cada um vai ter o seu senso profissional, mas na verdade nós criamos uma metodologia tanto de classificação de risco de recomendações, ou seja, dos achados, digamos assim, e também da classificação do projeto, esse projeto eu considero o ambiente de controle dele eficiente, então assim, na verdade, quando esses indicadores me dizem que há elementos altos ao ponto que eu preciso levar ao conselho, aquilo entra como parte principal e obviamente o demais em sendo necessário ou os conselheiros querendo ver sim, essa priorização, essa forma de comunicação dá a impressão que ela deixa o auditor digamos assim em xeque ou deixa ele de uma maneira não está substanciado, não tem mais aquele relatório de 50 páginas, calma. Os papéis de trabalho, ninguém disse que eles não têm que ser totalmente substanciados como sempre foram, as informações estão lá, temos que garantir que as informações oriundas do papel de trabalho cheguem adequadamente aos modelos de relatório, só que o modelo de relatório eu não preciso fazer como um papel de trabalho e colocar cinco páginas, eu vou de uma forma reduzida, estruturada, explicando esses temas. Então assim, eu gosto muito desse elemento, eu diria que essa é uma dica dentro de tantas questões que a gente falou, educacionais, de pesquisa, de possibilidade de acesso ao mercado, de questões tecnológicas, essa é uma simples e eu diria que ela é estratégica dentro da auditoria, trabalhar baseado em riscos, sempre ouvindo a auto-administração, porque às vezes alguns riscos que deveriam constar no mapa de risco não estão, então é importante você ouvir a auto-administração e seu trabalho baseado nisso com uma comunicação adequada, muito provavelmente vocês terão sucesso no seu relacionamento com a auto-administração e com os órgãos de governança. Eu diria que essa é uma boa questão, eu diria que é uma um refresh, é uma forma de você renovar o seu enxoval de comunicação, o seu enxoval. Porque a gente pode falar relatório, auditoria, acho que esse elemento é pesado para terceiro, para a gente não, mas é pesado para terceiro, então vamos trabalhar nesse movimento de comunicação com o nosso cliente, porque essa é a questão. A gente tem que também aprender gestão, os líderes de auditoria têm que ser grandes gestores, eles acabam gerindo um complexo grupo de pessoas com conhecimento muito grande, nós não gerimos pessoas que fazem trabalhos rotineiros, fáceis, simples, nós trabalhamos com pessoas de um nível intelectual alto, então a gente tem que aproveitar isso para a gente se capacitar para também fornecer uma informação adequada, sucinta, eficiente e transparente para o conselho e para os órgãos de governança. Eu diria que essa é uma questão que me agrada, que eu acho que é uma boa mensagem para os nossos associados. Perfeito, Juliano. René, por favor, suas considerações finais para os nossos auditores. Paulinho, um prazer estar com você aqui, Juliano, da mesma forma, é muito bom, foi muito bom debater, aprender, a gente está sempre aprendendo, eu vou deixar aqui um convite, até em linha com tudo isso que a gente falou, nós temos o nosso Combrae, esse ano, as inscrições estão abertas, temos também o Congresso Global de Auditoria, lá nos Estados Unidos, o site do IA, como associado, nós temos, os associados têm acesso ao site, têm acesso também ao site do Global, que tem muito material, de bastante qualidade, esse material que eu citei, ele está aberto para download, esse material de direcionado ao Conselho de Administração, eu fortemente recomendo que como auditor, você bote esse manualzinho embaixo do braço, entregue uma cópia para o Conselho, para o Comitê de Auditoria, que ele tenha uma linguagem fácil de facilitar essa comunicação, e eu acho que é isso, Paulinho, agradeço o convite, agradeço aqui a confiança, como membro do Conselho também aqui, é um prazer estar aqui com vocês, e fico à disposição para eventos futuros. Muito obrigado, René. Eu queria até agradecer a participação dos associados, e dos nossos convidados, René e Juliano, e são tantos assuntos importantes, mas eu gostaria de resumir duas questões que eu acho importantes, o Juliano falou da gestão, na agilidade, o René falou da agilidade, aí eu lembrei aqui de uma frase, que, por exemplo, eu posso chegar para o Conselho ou para o Comitê de Auditoria, foi identificado e interrompido de uma fraude no processo tal. Eu fiz essa frase e reportei aos conselheiros ao comitê. E como o Juliano bem falou, eu tenho lá talvez 50 anexos evidenciando essa fraude. Então, você não invalida os seus procedimentos internos. Isso eu diria também, René, que você também falou do material disponível, o treinamento, e juntando essas peças, isso tudo faz com que a auditoria aumente sua qualidade de atuação. Então, a auditoria com a qualidade que o Conselho precisa, é lógico que vai ser mais demandada, e com isso, você está atendendo a sua expectativa da empresa e também dos nossos associados, inclusive dos nossos funcionários. Você está sendo sempre, priorizando a capacitação técnica e atuando com agilidade. Isso aí acho que é importantíssimo e nessas frentes, que é o risco, a qualidade da auditoria, os relatórios financeiros e essa massa de dados. Então, pensando nisso, todos já falamos sobre o Combré, a gente considera o Combré o maior evento de auditoria, é o maior evento de auditoria da América Latina. Para vocês terem uma ideia, acho que vocês sabem disso, estão na nossa direção, está entre os dez maiores congressos do Brasil. Então, 90% dos congressos que a gente tem no Brasil está fora do tamanho do nosso congresso. Então, a gente tem que aproveitar o que o Combré vem agora e vai ser antecipado em setembro e a nossa preocupação foi tão grande que o nosso tema é a atuação do auditor interno na gestão de dados, porque a gente enxerga que a matéria-prima do auditor é ter informações do negócio, consequentemente ter informação dessa massa de dados e como lidar com ela e como vocês dois já falaram aqui, por isso que a gente escolhe os palestrantes, vocês também contribuem com a escolha dos palestrantes aliás, vocês são palestrantes e estão aqui contribuindo para justamente trazer esses temas e passar para os nossos associados qual é a melhor forma de atuar. Então, com isso a gente tem nossos palestrantes nacionais e até ações internacionais para ter essa visão global e para aprimorar nossa forma de atuação. Então, eu conto com a presença de todos, sei que a demanda está grande, mas quanto mais associados participarem do congresso, é melhor que vai aumentar nosso leque de relacionamento. esse ano ainda não será aquele relacionamento físico que a gente tanto deseja, mas acredito que no próximo combrar já estará tudo normal, estaremos presentes e de qualquer forma não invalida esse relacionamento que nós temos hoje virtual. como foi falado aqui entre nós, nós podemos marcar visita nas empresas e conhecer como é que funciona a operação dessas empresas e adaptar nossos negócios para a nossa empresa já que a gente sente que tiver alguma carência de informação para atuar. Por outro lado, na minha experiência nesse sentido, eu garanto, eu já fui buscar informações em alguma empresa para atualizar na minha auditoria e também já levei informações para atualizar essa empresa que eu fui visitar. Então, essa troca é essencial. é que um complementa o outro. Então, desde já agradeço a todos. Obrigado, Renê, obrigado, Juliano, e em breve estaremos juntos lá no nosso combrar em setembro.